Onde você pode ameaçar o rematizado? Onde você pode ameaçar o rematizado? É para pesquisar o que? É para pesquisar no Google o que? É Minecraft o que? Onde você pode ameaçar o rematizado? 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 Não tem jeito de colar. Não tem jeito de colar. RNE 578 Isso é sua senha, Nuto? Ah, tá. É Martim by... Peraí. É Martin by RNE Sim. Falar a senha. É no minúsculo. Minúsculo. É no minúsculo. Mas a minha pica é maior que a sua. C. C. De elefante. C. Turma do pagode. R. Arroba. Turma do pagode. R. 994. 668. 49. Aliás, peraí, rapidão. Só isso, por favor. Eu não sei, peraí, peraí, rapidão. Eu vou descer. Endereia de email, palavra, passe, inválido. Fica com você Fica com você Olha aí Sete Aí depois do sete eu coloco um A Toma do pagode Eu não me separo de você, mulher Você é uma beleza, um dia me via Se na minha casinha eu vencer Pera, não, tá aqui É a altura de migrar Migrar minha conta? Vou te mostrar Um alien com carinho de malvadão Vai, eu vou ter que manchar Mas da gente Vai ter que ser agora Pera aí, Fernanda Eu já vou hoje Eu vou comer rapidão e já volto Tá Falou Bora Eu tô fazendo que a gente tem que me levar Uh, qual que é a mira que você usa Minha lateral É a altura de mira É o ângulo da mira lá Não, Guto Não, mas onde é que bota? Não, eu sei fazer Não, Guto Mas eu tô falando Ô, Guto Eu sei fazer isso Eu sou bote Que nem você não Bota a mira A encaixar o quadradinho Na mira Aonde Não, agora Você já me falou Não, agora Vamos lá. Vamos, vamos lá. Puxa aí, manda pare. Na verdade. Ah, Guto, eu acho top, mas sei lá. Por meio a gente joga o Red Sky, tipo assim, desafio Red Sky. Ah, Guto, calma que eu vou dar a L aqui. Eu tenho um Spooky Chat pra abrir. Doce por um minuto. Exclusivo do Spooky Chat e poção de usabilidade spray. Não, calma aí. Não, calma aí. Não pode ainda não. Beleza. T barra. Puxa aqui. Eu vou ver se dá pra comprar alguma coisa analógica. Guto, como é que eu faço pra olhar quantas coisas eu faço pra eu conseguir o Spooky Chat? Entendi. Tá, beleza. O Guto comprou um negócio aqui. Beleza. Aonde é que eu olho? Aham. Aham. Break 4 bads. Tem 2 games de battles. Tá, eu tenho que quebrar 4 camas e ganhar 2 partidas. Vou puxar, Guto. Cadê você? Ah, Guto, tu é bem gay. You are gay, Guto Vaz. Aham. You are gay, Guto Vaz. You fica de cadeira de roda para o Rizé, Guto Vaz. Aham. É pra fazer proteção? Me liga. Ah, Guto, amor. Eu não me lembro. Meio de... Já. É do Madagascar. Puxa. Amor, eu não consegui o Guto. Então, eu consegui fazer a maior coisa linda ali em cima. E eu quero conseguir dar um hit. Aí é um... Amor. Pode achar que o modo pro player vai estar ativado. O modo fez. Está inseguro. Dei. Ah! Puxa, Guto Vaz. Puxa. Puxa, Guto Vaz. Olha como é a Amazônia. Olha que lugar lindo para se viver. Isso é uma coisa... Que isso é uma coisa... Isso é bem gay. Então, isso é bem Guto Vaz. Se... Isso é bem... Então, isso é bem Guto Vaz. Se isso é bem... Isso é bem Guto Vaz. Se... Isso é bem Guto Vaz. Isso é bem Guto Vaz. Então, Guto Vaz adora. Olha aqui, que bacana. Guto Vaz sentando aqui. É que nem você, seu pé. Duvido. Isso é bem Péssimo. Isso é bem demais. Ele está fazendo God. É, T barra L. Que rapidão. Tem que ir em Guto Vaz. Tem que ir em Guto Vaz. É, só que eles já reconsumiram. Ah, que barra! Quebrei. Eu dei um lá. Ah, que barra. Ah, que barra. Ah, que barra! É um grito que quando os muçulmanos vão se matar. É, é bem esse aqui. Dá o... Dá o... Dá o... Dá o... Dá o... Dá o... Isso é... Isso é... Eu sabia que você ia matar, por isso que eu fiquei aqui falando Sai, eu só preciso de um Um ouro Dá dois ouro aí, por favor Dois Obrigado Tem um cara aqui É amarelo, hielo, hielo, hielo E aí Vai lá, Guto, que eu vou pegar um chapê desse pra nós Toda a chuva Eu vou comprar chapê, porque eu não tenho nem pessoas aqui O Tudinho é meu pau, tudo, tudo É, Guto, é mais necessário que foja Pra essa informação Eu não sou chitado que nem você, sabe? É, mas eu não sou chitado que nem... Mas você não é um chitado, viu? Não Olha, Guto, você não tem ideia A cama do amarelo ficou imposta por um Só um aviso Que isso é Peca demais Isso, Guto, você comprou Porginho, tá vendo? A gente precisava comprar chapinês Porque você é bem gay É até velhinho com a mamãe dele, viu? Se vier, você é Mãe gay Boa, botem, vai Não porque eu fiz não, né, Guto? Pô, eu digo que não Não, depois você não viu não, né? E aí, e aí, e aí Tudo é Da embute E aí, e aí Tá muito One hit, one hit, one hit Matou alguém Tá ligado agora, tá bom One hit Olha, Guto, você não tem Tá vendo, Guto? Não tem presencial Isso que você tem que fazer, graças Não tem mais pras pras presenciais Booth Tem um retardado indo pra cá Errou a bola de fome Porque ele é Booth Que ele é você Tá vendo? O cara é Booth Oi, colegas Fala, Fala Fala, faz um Você é bem Você volta depois que eu puxo no cara Você volta depois que eu puxo no cara Amarelo o hino Icaro Eita porra O cara que não tinha que nem clicar O cara que não tinha nem clicar O cara que não tinha nem clicar por você Oi, menina, aqui Já parou, talvez Eu estou Vou me jogar do precipício Não há me convencer Nem de F Saia pra lá, menininha Pog Ui Menininha Você Você é menininha Pog Eu vou te matar Saia Ui Menininha Pog Eu queria te dar uma visita José Gabriel, eu te amo Tchau Você O que é menininha Pog Isso não é um prazer Eu me desisti De me matar É Tá vendo O Jota Gabriel O Jota Gabriel te persegue Iaia 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 O que é que se arrumar O que é que se arrumar O Jota Gabriel Fez Eu estava fazendo um novo vídeo Do Magadascar Tem mesmo O que é que se arrumar O que é que se arrumar O cara tá botando bem Tem que ir Só que ela quer dentro Come Matei um aqui de Lombocombo Ele deu um Lombocombo Chegou Você é bem Não, Jefferson, olha esse Jefferson, cara Aham Ah, é Ah, é Ah, é Isso é bem, Gui Ah, é 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 Ah Ah, é 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 Ai... 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 E aí E aí E aí E aí Para. Quê? Mano, eu botei a TNN pra você botar a Ubi. Ah, é. Mano, eu botei a TNN pra você botar a Ubi, seu retardado. Você é muito bote, cara. Pô, mas pra que time que eu tô trazendo? Tô trazendo pro... Deixa eu ver aqui. Eu tô trazendo pro Batati Fish Shop, Luciano. Deixa eu ver. Não, bota de... Ah, é. 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 Nem ferrando que o meu áudio no negócio tava bugado. Nem ferrando que o meu áudio tava bugado na live. Olá, voltou? Qual o certo? Gente, caiu o Alex. Alex? Nesse. Vamos o Alex, então? Ah. Tá abrindo. Tá abrindo aqui. Bora. Ô, Miguel, esse dia que vem agora. Miguel, Guto falou assim. É... Ele falou que tinha voltado com oito esmerodos pra baixo pra botar... É... Obsidian. Tá ligado? É, pra quebrar a cama. Pra... Pra ele quebrar a proteção da cama. É isso. Colocar obsidian. Aí, só que aí, chegou o incrível time do amarelo. Pegou a cama exposta. E quebrou a cama. E a gente perdeu. Por causa da josta da TNT que o próprio cara do meu time colocou na própria cama. Aê. E eu tô repetindo isso toda hora, né, Miguel? Clotilde. GST. Aí, Miguel. Entra logo aí no Alex, Miguel. Lailag, zona do Lely. Vaca. Cadê a vaca? Cadê a vaca? Tá aí na sua casa. Sua mãe, Miguel. Tô brincando. Minha mãe que eu vim. Você entrou? Minha mãe que eu vim, Fernando. Minha mãe que eu vim, Fernando. Minha mãe que eu vim, é sério? Você já entrou? Minha mãe que eu vim. Não, não é nada, não. Não é nada, não. Eu sei que você tá zoando. Eu sei. Você já entrou, não? Mas não, podia tá aqui, meu Deus. Eu acho que ela ia ficar um pouquinho brava, mas assim. Na hora que ela estiver passando, se a gente estiver falando dela, eu vou tirar o foio. Ele entrou na cal? Entrou. Quem? Quem? Tó, olho. Banido. Banido. Oi, já acertei a parte, tá? Me chama. Nem ferrando. Me chama não, me puxa. Entra no relax, noty. Entra no relax, noty. Segura, velho, broxa. Olá, segura, velho, broxa. É o nome do cara. O que é o nome do cara? Segura, velho, broxa. Segura, velho, broxa. Sem saber que você tava em live. Eu tô, pô, gente. O ADM de seguir o grupo. Top 10 nomes mundiais, cara. Segura, velho, broxa. Tem quantos specs na live, Fernando? Um. Que é o seguro, velho, broxa. Segura, velho, broxa. Segura, velho, broxa. Não esquece. Ô, seguro, velho, broxa. Eu sou um deus do Minecraft, cara. Se eu não me caio, eu não me peguei. Bora. Calma aí. Calma. Puxa. Eu tenho que ver a capa em sua mão, né? Eu tô em live, mano. Não pare de falar. Mas bem que eu vejo em bruxando. Que dor, que senão vai... Ícaro! Hum. Eita porra! Ô, Guto. Ah, agora tu morreu. O Fernando morreu, velho. A gente entra na party. Mano, o Fernando é sempre assim. Demorou. A gente fica mais tempo esperando o Fernando que é jogando. É, é literalmente assim mesmo. Entra aí, Norte. Ah, agora dá pra chegar o Google, tá ouvindo? Não tava dando pra ouvir? Não, agora dá pra ouvir. Ok, né? Você sabe por que toda vez que eu ligo, meu computador abre automaticamente a Steam? Porque tu não desabilitou pra abrir... Você habilitou pra abrir automaticamente, né? É. Onde é que desabilita? Aperta Windows R. É, já só abri o Mine. Tô lhe underline 06? Não, ainda tô abrindo o Mine. Ah, tá bom. O Segura Veio Brocha até pergunta se pode jogar com a gente. Tem espaço na party? Ah, mas não dá pra jogar de 5, né? Esse que é o problema. É, mas dá pra colocar só a Ludu, entendeu? Deve ser o Veio da Azul. Ou segura Veio Brocha. Oh, dá pra... Eu vou tentar. É, eu vou... Qual o seu nick? Passa o nick aí que... O server não tá abrindo. É até 4. Se você for original, é original.relex.net. Ah, é até 4? Então não dá. É, se for pirata, é relex.net. Tem problema não, o Veio Brocha. É X-Deleto e Miguel aqui do jogo. Ah, tá mal aí, Veio Brocha. Não vai dar, não. Enquanto eu vou puxando um HC aqui. Ah, lá volta meu. O Fernando, aqui. Tem o Tarso no log. Não vai começar nunca, não. É assim, que tem uma pessoa chamada Túlio. Começa, aí quando ele chegar, você quita. Quem? Túlio, underline 06. Que não entra. Quem que é esse? Eu coloquei solo, tá? Tá. Amassar, filho. Então vai no aquele bloco e seleciona o branco. Tá. Não vai me matar, tipo, 10 segundos de jogo, por favor. Aí eu já cortei. Você vê que esse doente vai vir, nem vai proteger na cama, nem vai pegar oé, nem vai comprar nada e vai me matar? Eu vou comprar bloco, aí eu já roxo. Eu vou esperar, na verdade, fazer proteção. Eu tô entrando no horário, né? Gente, é lotado os dos drags. Eu não faço... O meu mouse nem emprega drag direito, mas é ok. Ai, caraca. Eu vou fazer um drag adiatório. Eu coloquei quatro blocos aqui sem querer. Parte, parte. Calma aí. Agora eu quero arrebentar o Miguel aqui. Deixa ele cadeirante. Preconceito. Vai que o velho broxador é cadeirante. Caraca, eu caí sozinho fazendo ninja bridge. Fudeu. Se ferrou, Fernando. Tomara que morra. Mas agora eu tenho pra fazer TNT Jump. Vem, vem aqui então. Vem aqui então. Tá literalmente em cima da cama. Não? Tá em cima da cama, cara? Hum. Meio G. Vem aqui ficar em cima da cama também, Fernando. Aceita o convite. Ô, Miguel. Quer ver eu chegar aí? Rapidão. Eu tô te vendo aqui já. Quer ver eu chegar aqui? Rapidão, ó. TNT de amplo. É certo que eu não sei disso? Que? A TNT do Hylux é 3 segundos, não é 5. Sim, meu Deus. A TNT do Hylux é 3 segundos, não é 5. Eu vou querer ver eu chegar aí. Ele tá com a TNT caindo, boy. Não, é que a TNT aqui é tempo diferente. Quem joga vai saber. Nótio vai saber. Ai, como esse cara tem problema. Ô, Gusto, manda a pare. Eu já mandei, caraca. Calma aí que eu quero matar o Nótio. Ô, Nótio. Ô, Miguel. Tá bom, eu sou muito trouxa também. T barra L. Barra. Parley. Nótio zera. Underline xe. Barra parley. Tulio. Underline zero meia. Por que eu sei o seu nome de Big Dalgazil? Eu acho bem. Porque eu peguei uma conta nova e o meu nick mesmo é esse. Eu escrevi sem o asterisco. Nossa, como você deu. Quarteto? Nossa, o Fernando tremeu, né, Fernando? Tô com medo de morrer. Ô, vamos... Fernando. Na verdade, não. Eu vou dar barra lobby de novo. Vamos duels. Agora é o nome do mapa. Vamos duels 2v2? Não. Ah, duels? Da. Ah, não, não tem duels. É a duels que eu tenho. Vamos... O nome do mapa é a duels que eu tenho. Puxei de novo. Agora é... Bora... Skywes. Não. Não. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Bora bad, porque eu estou bad. Aí, pra eu não ficar bad, eu tenho que jogar bad. Eu fico rético. Ah, ícaro. Hum. Eita porra! Não tem ninguém, velho. Falta um só. Olá, pessoal. O cara mó que lhe dá feliz. Alguém quer ser meu amiguinho? Túlio, não! Não! Esperar cinco minutos pra mandar outra mensagem. É que você deve estar mandando a mesma mensagem. Não! Deixa eu pegar mais um ferro, mais um ferro. Mais um, foi. Sai pra cinquenta cabeças. Cinquenta cabeças de gado. Uma é da sua mão? Ah, não! Ah, mãe! Flotilde, Flotilde... É o Miguel. Flotilde gostosa, linda. Ah! Quase que eu morri! Tá, 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 tá... Já tô no meio, eu, 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 eu... Eu tenho que jogar os bagulhos só no baú que eu consegui pegar. Por quê? E os caras são tudo ladrão. Entendi. Eu volto, o Rodrigo comprou cinco TNT e três Fireballs. Sempre assim. É, é isso que eu tô fazendo. Os caras vão achar que eu tava fazendo God Bridge. Batei um. Oh, alguém me ajuda aqui, me ajuda aqui. Cara, aqui atrás eu tô com duas esmeraldas. O Miguel, ele tem que fazer algum mapa de parkour. Fala a verdade. Mamo, o Cain, o 일반 duro prazer. Tadadadadada. Bom, 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 bom. Ah, mano, ele me trancou. Mais esmeraldas. Mano, o Rodrigo me trancou no bloco de propósito, que eu morri. Posso ser muito... Arombas, mano. Por isso que eu tenho que ter meu baú. Eu tô colocando a esmeralda no baú, pessoal. Estão suavizando. A espada não é muito gostoso. É, só no Hilex, no Red Sky, que é o pior server mundial. Caraca, o Rodrigo já tá full ferro. Eu vou ruxar neles. Vou fazer... TN... TNJP... Vitindo bem, vem cá, Vitindo bem. Vitindo bem, Vitindo bem, Matheus Vitindo bem. Mano, eu deixei um buraquinho troll aqui. Você vai ver que alguém vai cair? Ah, morri pro... O dinossauro. Morri pro Davi... Lizingamer. Davi... Lizingamer. Eu falei Davi... Lizingamer. Davi... Lizo. Davi... Lizo, ele é liso. Não tem nenhum pelinho. Nenhum pelinho. Miguel. Era pra vocês caírem, meu. Dô, dô. Dô, dô, dô. Rô, dô, dô. Rá, rá, rá. A curva de se dá pra bater em você já que ele jogado no Voidman 10 vezes. Cara, eu não consegui assim nenhum server de Minecraft que tenha, assim, time com fogo amigo. Na verdade, só o HG, né? Que a HG não tem 2v2, mas aí você pode fazer time permitido. Túlio Ninja Bridges. Sendo que tinha uma ponte do lado. É muito burro. Sim, claro. Talvez. Quebrei a cama. Pra que tapar? Só vai pvp. O cara tá não sendo fraco mesmo. GG. Ah, isso? Miguel ficou fazendo um buraco na ponte. Exato. Aqui ó, pra nois, ó. Top 10, efeitos sonoros mundiais. Fernando, quem tá na live ainda é o velhinho do Xador? Eu não sei se ele tá na live, mas não. Ele não manda mensagem há uns... O velhinho está aí? O velhinho tem certeza que é uma criança de 10 anos. É, que ele fica zoando, falando que ele é velho. E que ele é rachador. É brocha... É... Segura velho brocha. Segura velho brocha. Peraí. É que ele gosta muito de segurar velhos brochas. Não, vai sim, não vai sim. Que isso, Miguel? É o velho de luxo. Vai lá, corte. Entendi, vai dar... O Miguel canta tão bem que vai dar copyright na live, cara. Ele canta tão bem que vai dar copyright. Não, vai sim, não vai sim. Olha o papai, mas... Não, vai sim. Não, vai sim. Vai sim. Não, vai sim. Não, vai sim. Não, vai sim. Ótimo! O que é isso aí, Fernando? É que os caras saiam. O que é isso? Qual é o que é? Branco Branco Tá O que é isso? A skin desse cara aqui O narigão do cara Caralho que é isso O nariz foi do tamanho da história Você é o filho de bengala Tem um cara rodando aqui igual o bêbado Lotilde Gostosa e linda Melhor nick que você for É Ele falou que eu saio um pouco Olha que legal O que? Do lado direito Do branco Olha Completa aí Nessa 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 Calma aí Que eu tenho que fazer uma ponta aqui pra Matar o tudo e o debimento Cê conhece o WTAP? Cê conhece o WTAP? Cê conhece o WTAP? Cê fica espalmando o W enquanto cê vai hitando Cê dá muito KB no cara Brababá Brababá Eu vou ver que você não pode colocar a música O que? Não posso colocar a música Tava tão bom Cê disse em vocês Que não chama Ai moço Ele ficou zerado quase 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 matei tudo Quase é muito Quase Quanto de vida? Vinte e três Vinte e três Vinte e três de vida? Isso é muito Muita vida Três Ah três É mais ou menos Tulo tá muito lagado Tulo lagou no ar Tulo lagou no ar Tem uma sofrezinha pra eles Ah Fiz um semi clutch Fiz clutch Uma vez só que não bateu de novo Vai Miguel Clique em Vai 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 Nossa, quase que eu quebrei a cama Calma aí, já vou mandar Eu vou fazer uma sapequice Na barra rei entrar, Túlio Barra rei entrar Quase Família, quase que deu bom Tá, pô Não, eu não levei TNT Eu sou burro também Nem tô te vendo aí, confia Não, eu não levei Não, eu não levei Não, eu não levei Eu não levei Porque eu, ele mandou o TNT pra estourar E a gente, né? Porque eu estava passando a bris Pra ir pra nossa cama Porque estourou ele Então, eu não me avisou Não, eu não me avisou Nem que erra Túlio Oi TNTzinha Ah, não Não Eles entraram na frente Não Vocês fizeram milagre Ah, é Peraí, já vou Ah, tá Vou me ferrar muito Porque agora é 2V1 E não é pessoal ruim Entendeu? Essa é a questão Não é pessoal bom Mas não é ruim Entendeu? Boa Nossa, vocês são muito ruim Vocês são muito ruim 2V1 Gente É lógico Eu tive que sair Eu só ganho assim Ah Deixa eu mandar pro TNT de novo Calma aí Esqueci do Acerisco Acerisco foi 3, 2, 1 E vai Vai branco alguém Ah, mano O pulo foi branco, mano Caramba É muito boa, meu Animal Crossing Forever Acabou o bloco Eles não são verdes? Eles vão pra troca? Ah, nossa Quase que deu Ah, eles são azul, né? Não Não Não, vocês são o que? Vermelho? Nossa, Sarah Oxo Sim Quebrou ou não? Eu tô literalmente preto Amex, eu vou colocar a boca É no void Ai, que vontade de morrer O cara tá muito bêbado Spamando bloco de madeira Olha, olha a base Dos caras do nosso lado Túlio Túlio? O que é isso, Norte? O que é isso, Norte? Rushando em Norte é mó bêbado Norte bebaço Achando que ele vai conseguir matar assim TNT Eu vou guardar os baús Eu vou sair do squad Porque eu acho que Norte vai ruxar É, Norte tá ruxando Norte tá chegando Acho Ele tá ruxando Ele é vermelho? Ele é o vermelho Ah, eu caí sozinho Putz grilo Ele tá ruxando ali, ó Tô risando O Norte, ele tá muito retardado Ele tá muito com o sangue dos olhos, sabe? Só que assim Eu acho que não vai adiantar tanto Ele vai fazer um TNT Jump Não, ele vai tacar a TNT de cima Faz escada, Túlio Matei Só tapa a cama com madeira mesmo Cuidado que o senhor não talvez vai ruxar Branco A gente é o branco, Miguel Eu tô Miguel não tá ouvindo ele mesmo Eu visei pra tu Pra você tomar cuidado Com o cara que tava vindo Você não pode falar nada Não foi nem você que quebrou Eu vou puxar Puxei solo Agora é solo É solo Totalmente solo Não seleciona time Vai ser aleatório Olha isso O Fernando está no meio da partida Ué Não é morrer o time Um do outro Acabou Puxou outra Mas a gente sempre faz assim Eu não sei onde é que vocês estão Vamos, todo mundo solta Todo mundo solta Eu nem selecionei time Ainda bem que ninguém sabe em qual barulho que eu tô Se você aperta tab Você consegue ver a cor do nome da pessoa Você vê quem é que tá em qual O cara de TNT, Jump Ah, já vem aqui, né O arrombado É, pode ser nem da nossa Nossa, o cara morreu pro voo Ah, hack, 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 hack Hack? Tem hack na partida É o rosa Ele bate muito longe Ele não para de bater Ó isso Ó, 50 blocos de destaque É, o cara tá longe Ele bateu Barra report Tem dois hacks, Fernando Ai, deixei o filho da puta do rosto Com três dígidas É, outro hack Eu já morri Ó, Fernando O solo só tem hack, véi O que é outro? O que é outro? Tá bom É O solo só tem hack Cês querem ouvir alguma musiquinha? Fernando, branco Cês querem ouvir alguma musiquinha? Túlia entrou no branco Não quero Ah, não, não Agora eu entrei Consegui entrar Esse mapa troca? Não Cês querem ouvir alguma musiquinha? Não, valeu Coloca Rei Lacoste Pra você tomar copyright Eu vou compartilhar Tá chocando pra vocês Qual música que cês querem ouvir? Pode ir lá É, não dropa ferro, por favor Solo ferro Ou bloco Ferro, por favor O Miguel que vai fazer ponte Ô, Fernando Tá literalmente spawnando ferro aí É, mas não dá pra você dropar não Que aí Vai mais rápido Ô, protege com mais bloco aí Nossa, top 10 pontos túlia Quebrir a cama deus dois já Eu acho que eu caí do serve É, eu caí do serve, gente Ai, ai, top 10 serviços mundiais Ô, sério Eu não entendo que o Hilux tem Que ele Ele cisma De me expulsar Como é bom roubar ouro de notte e túlio Ô, caraca Ai, gente do céu Quase que eu tomei copyright Porque minha mãe e meu pai Trocaram a música Num outro lugar lá E minha mãe nem crachou Como é bom roubar ouro de TH e notte? Tá bom Vamos colocar Agora eu vou A gente vai te matar Vai, eu tô Túlio, no soco, tá? Tá bom, tá bom Tá aqui, tá aqui Tá aqui Cadê ele? Ele tava aqui agora Ah, safado Eu tava colocando Eu vou te matar no soco, arrombado Tá na moral Ô, sério Relax não rola pra mim não Quando o Lotto Tô sério Você não Também, né? Você desconecta de todos os servidores Ou é você Ou é Rodrigo Consegui reentrar Ainda tá valendo a partida? Não Não, a gente chega Quebrou o saco Depois de eu ter desconectado Vai no azul Ah não, azul já tem Vai no É, não tem Ai, ai Calma Ah, eu perdi a party Bar, foda Túlio Underline Zero Esqueci do acerirismo Vou mandar pra Norte Primeiro Não, amor Mas o Miguel Tem que deletar a party É verdade Você já tá na paria Barra, paria de deletar Caraca Calma, deleta aí Pode chamar Clotilde GSTS LND Esqueci do acerirismo Putz, grudas Eu me ouvi ver Eu tenho sorriso Para que humilhar as crianças de lá? Não faz sentido Aceitei a partir Manda a partir Vira aí, ô feijão GSTS 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 Ele não me manda partir Eu tô digitando Que o seu nick é um pouquinho grande E difícil, sabe? Finalmente, né? É que assim, é um pouco complicado Não, não faz sentido Não, 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 não Só mentira Todo 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 Não Azul Ah, eles moram juntos Eu tô na azul Eu tô na azul claro Na azul claro? Dá pra um ferrinho aí, por favor Um ferrinho, que você pegou dois vezes já Ferro Ferro pra caraca já Roxo? Então eu não sei se dá pra ver O cara põe no roxo, vai Dá o tônico Não, pior que ele ia dar o tônico um segundo Depois ele tá enxergando a cor É verdade O azul é bem boot Mas ele não toma KB E dá hit pra caraca Games Gerson de qualidade O cara Suicide Squad Caraca, KB dos deuses esse cara tem Não quebrou? O que você fez pra você não quebrar a noite? Lá, eu tô aqui atrás A gente é branca Agora eles estão de endstone Nossa, eu matei um cara aqui Ele tembrou nossa cama e agora eu tô solo Dá, 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 dá Ah Putz do grão 50 TNTs Matei um, o outro lagô Matei Ah não, matei Consegui roubar kill Nossa Que bonito Fazer Jogar as coisas de baú pra baú com drag Pegue Nossa, deixou o cara com dois de vida Ah, vai se ferrar, rapá Mano, eu morri pra Stephanie Mano, eu morri pra Stephanie Mano, eu morri pra Stephanie Um abraço Oh, já tá Oh, já tá Oh, peraí Perdeu 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 Tu tava fazendo fonte daí mesmo? Música Música Animal Crossing Able Caesar Se quiser saber Depois eles tem que entrar no Atenus Note É o Atenus 1.17 Do cervezinho Maneirinho Da galera Onde eu e o Note A gente Cada um já tem um pack de diamante Que eu farmei tudo E Note Não farmou porcaria nenhuma Ô, Túlio Música Onde é que é a minha base? Que eu me perdi Eu chutado? Tá bom É igual você falar que sorvete de chocolate tem gosto ruim Alienígena Gosto de diarreia Gosto de diarreia Tipo assim Não é que eu não gosto, tá ligado? Mas tipo assim Não é uma nossa favorita, tá ligado? É, mas todo mundo gosta de sorvete de chocolate Não é possível Eu acho que é o pior Um dos piores sabores que tem é o chocolate O roxo O roxo O roxo Assim, o seu parceiro, Túlio Ele foi muito Suicide Squad Aqui agora Ah, Note Pai Aqui que era um cara invadindo a sua base Mas é um cara É mesmo Assim, Note Depois que você chegar na base Você vai Eu vou Eu vou Dá pra mandar tel nesse server? Tel? Barra tel Tel? É Isso tudo Barra pel Eita, eu coloquei Eu cliquei Barra tel Notizeira Leia aí Leia aí E não fala em voz alta Uh, 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 uh Ele é um macaco, na verdade Tudo parece Eu comprei o chique de caber Exato Ah, Morri O cara tacou uma fireball O cara do seu time Ele é muito retardado Ele ganhou uma fireball Só pra me matar Eu chitado? Eu comprei um chique de cabeça Só isso, amigo Eu sou irmã Não tem nada a ver com o chique Não tem nada a ver com o chique Não tem nada a ver com o chique Entendi Eu sou autoclique Eu sou autoclique Eu sou autoclique Cara Eu não passo de 12 cps Que direito E eu sou autoclique Por 12 cps Tô entendendo Qual autoclique que eu baixei Eu baixei na Autoclique Eu baixei autoclique No baixo aqui É isso? Ah, Morri Bom que eu mato o Túlio Que ele tá indo pra nossa base Que eu tenho certeza Absoluta Aqui ó Que até ele Ah, assustou? Viu? Entendeu como eu mandei no barratel? Ele viu que a gente tem o objão, tá? Fernando, você coloca Assistir tiktok E passar uma música Dá copyright? Sim Bora assistir música no tiktok Silenciado Em 3, 2, 1 Pronto Ele tá realmente silenciado, tá? Ah, vai espirrar Eu caí antes do Do cara É o Túlio Que tá com É o Rosa Mata o Rosa, Túlio Por favor Seja colegas Doutor Biscoito Não Quem é que tá com 50 TNTs? Quem é que tá Colocando Como é que o cara Tava colocando TNT? Ah, eu vi Foi móis naipada Você quer clipar? Dá pra clipar na live Eu aceito O que? Você caiu Dá barra e entra Eu vou dar Caso o Túlio Vai dar de engraçadinho Eu reentro Eu não vou Mas a gente tem isso Não pode se bater Vai no lugar Que liga Nossas barras Calma aí Que eu tenho Um cara Do seu time Tá rushando Aqui Calma aí Quem é que é Esse aqui Viu O cara O cara Do seu time Tá muito OP Ele tá invisível Ele tá tudo Nossa O cara Do seu time Foi muito burro Agora vem aqui Para a gente Vou botar Aqui na tua Matron Uma cidade De 8 diamantes Para você Até a noite De 8 diamantes De 8 diamantes Tá bom Tá bom Tá bom De 8 diamantes Na cola Na sua Atividade Deixa eu ver Tem alguém online ainda Tem o Rosa Eu só vou matar o Rosa Rapidão Vem Vamos ruxar no Rosa Ruxa no Rosa Também Dropa aí Eu vou Ficar longe Por enquanto A Stephanie Tá muito forte É ué É que ele caiu E ele Teve que jantar De jeito nenhum O cara vai tacar 50 mil TNT Quer ver Cuidado Esse cara Tá com a TNT Na mão Ele tá Não tá com a TNT Ele tá com Maçã dourada Eu já desmontei Tá com um bagulho Na mão De cortar a lã Tá ligado Ah é Tesouro Meu Deus Nossa O cara ficou Lá em cima Tá com uma espada Encantada Eu também Tô com uma coisa Encantada Matei Calma que eu tenho que Eu vou pegar Diamante Primeiro Eu ia pegar os diamantes Que o Tulio O alombado Jogou no void Jogou no void Vai Entra aí O void Diamante O cara Tá lá Perto da base Do rosa É Porque ele é o O cara Tá no diamante Da base Do rosa Tá entrando Na base Do rosa Nique mine Tá na base Do rosa Fernando Comprando item Agora eu tô Olhando O balzinho Dele O para O padrão Principal Homem Rei Ai 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 Vem cá Stephanie Ganhei, ganhei a 3 Peguei 2 hits Seguidos Quem pega mais hits no 9 Ganha né Tem que matar ele Quando ele estiver lá na base dele Não, eu posso matar Se ele está na base dele também Ele está aqui Eu sou muito ruim Eu caí no void Sozinho Tropecei E continua na base dele Vou comprar loot Os roianos barrozinhos Deve estar comprando Follow Suco de goiaba verde Ok Suco de goiaba verde Goiaba verde Olá, oi Estou vendendo goiaba Goiaba doce Goiaba doce de suco Eu gosto da vida Tá bom, é assim Goiaba salgada Goiaba não é bom Você sabia que salsicha é 50% sal e o resto é salsicha? Cara, eu acho que salsicha é 100% salsicha Porque sal faz parte da composição da salsicha Só acha, sabe? Hã? O cara falou que a salsicha é 50% sal e o resto é salsicha Mas salsicha é salsicha Não seria salsicha 50% sal e 50% salsicha Nossa Agora que eu entendi Ele tá Quanto que tá A goiaba? Quanto que tá A goiaba? Às vezes eu compro, velho Rapaziada, o cara é um gênio Eu compro uma assadourada e tá comendo aqui Quanto que tá Tem um tempo, tem um cooldown É, cooldown não, tem um delay na live Vai matar o cara também Eu tava comprando item Eu vou fazer uma joeirinha Da galera Pepepe Entra na sua live Ah, eu já sei Ele tá falando pra eu falar balão Suspeito várias vezes Ah 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 Eu não vou falar não Mig777 Solos a seguir, valeu Estou com 123 3 follows É literalmente eu, Fernando Eu sei Ele não falou O preço da goiaba ainda Ah, não Oh, falou O preço da goiaba ali Estão querendo comprar O cara da internet Já tá sabendo de tudo O que é isso? 70 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 80 70 70 50 centavos cada goiaba 50 centavos cada goiaba 50 centavos cada goiaba Que isso Barato pra caraca Aqui tá 6 reais o quilo da goiaba 100 Em Não Miguel lindo Ah tá Olha o que tá aparecendo na sua tela Já vi Mas só aparece O bolo é de 2,50 Calma, que bolo? Tem bolo de goiaba Aqui, calma, tô vendendo goiaba, goiaba doce Doce de goiaba, suco de goiaba, mistura de goiaba Bolo de goiaba, sorvete de goiaba Picolé de goiaba ou especial de goiaba Quer comprar? Dois ourinhos Eu quero Bolo tá 2,50 Bolo de goiaba, qual o tamanho do bolo? Quantos gramas? Jogou legal Eu tô num bolo Eu tô no frio Você tá onde me ganhou no rosa? Eu tô no seu diagonal Mas eu não vou ruxar Porque é meio ruim ruxar no diagonal Eu sei, eu só falei isso porque vocês iam ruxar em M2 No tab Ah, foda Ah, ele tá no amarelo? Ah, ele tá no amarelo? Ah, o Fernando tá do meu lado Quer ver? Ah, cara, que eu abri o shopping Combo? 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 Ô, tu ficou como de vida Você não que abri o shopping Arsênio 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 É muito Arsênio Ele usa Ele usa Redditch Ele usa Eu uso Redditch e DNS mesmo, poxa É porque tu tava do meu lado, amigo Só hoje ganhei 231 reais Só vender no Goiaba Ele ganhou 231 reais Caraca Rapaziada, vocês sabiam Que eu fui em uma live E o cara não sabia O que é Fábio Gago? Eu não sei o que é Fábio Gago Nem eu Ele deve estar zoando a gente Deve ser alguma coisa que a gente falou Uma besteira agora Exato Agua Quatro Um furoide Agua Fábio Gago E nada demais É isso aí. É que eu aprendi como! Eu aprendi como! Eu não tomei e ritmo! Banido! Banido! Ah, não consegui! Ah, perdi a fama! Putz, eu já ia me suicidar! Véio, to vendo a live do Blackout! Não do Blackout do nada! To vendo a live do Blackout! Tomem cuidado com ele! É um alien! É um alienígena! Vou colocar meu celular na tomada! Cara, eu não sei o número de dados 51 assim! Talvez seja 51 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 51! O cara tem Minecon 2016! Ferrou! Minecon é um evento que tinha essa capa aí hoje em dia custa uns 2 mil conto! Essa capa ali custa uns 2 mil conto! Tô nem brincando! E o cara tá muito forte de fudinho, mano! Mas tá lindo! Eu já vou! Tá rápido! Cuidado! Tá bom! Esse cara deve ser um alienígena! Eu acredito que é um alienígena! Eu acredito que é um alienígena! Mas bem que eu só quero desligar o meu monitor, então não vai cair! Pode desligar o monitor rapidão! Eu tive que colocar um T na tomada! Eu vou ficar com o monitor e meu celular carregando a mesma tomada! Ou o cara é muito enzo ou ele é muito burro! Ele é tão enzo que ele acha que ele vai tentar encontrar! Agora dá pra ouvir a live do Blackouts carregando meu celular, jogando Minecraft, vendo a live de Fernando! Ganhei! Ele é um alien ou não teve infância? Eu não posso ideia! Quem é? Deixa eu pesquisar assim! Eu vou tirar a tela! Como é que eu posso tirar o chat da minha tela? Como assim? O chat é do que? É porque eu tô assistindo a live do Blackouts e aí tá o chat do lado da tela! Ah! É... Deve ter algum botão aí! Tem um botão que é algum negócio pra aumentar a tela! Vê se tem um fullscreen! Algum negócio assim! O cara tem um botão lá! Uhuuu! Só dá pra ouvir o Miguel no Blackouts jogando Fortnite... Ah, eu caí. O Miguel, ele joga o Fortnite de hoje, pra dar a verdade. Não tá spawnando blocos sem eu clicar no mouse, que bugado. Tá spawnando o que? Tá colocando blocos sem eu clicar no mouse. No botão do meu mouse enterrou. Ah, você tá jogando, Miguel. Ah, tá. Ah, quase que eu morri. Tá mano, botão do meu mouse enterra, véi. Que? Eu tava segurando shift. Mentira. Nossa, eu me mimo, eu me mimo. Mentira. Mano, que mouse de padrão que eu botão do mouse tá enterrando, cara. Eu tenho que atirar. Você quer que eu te ensine combo, Tulinha? Eu quero. Véi, eu tenho que colocar o bloco e levantar o botão do meu mouse. Que é o botão direito do meu mouse, literalmente bugado. Tu não tá com o Bad Lion, né? Não. Tá bom, então tu vai ter que fazer meio na intuição. Aqui tem um mod que é o... Tem um mod que é o... Tem um mod que é o reach display, que mostra a distância que você tá batendo numa pessoa. Entendeu? Eu comecei a usar isso por causa da live, pra ninguém me acusar de hack, entendeu? E segunda coisa... Como? E segunda coisa é porque pra fazer esse combo é muito mais fácil fazer com esse reach display. Por quê? Porque se você faz esse combo em específico e fica a 2.60 blocos de distância, 2,6 blocos de distância da pessoa, você não consegue tomar hit da pessoa. Então você faz o combo sem tomar nenhum hit, entendeu? Aí eu faço isso, eu uso esse reach display, que aí eu fico vendo a distância que eu tô na pessoa. Eu tô na live que vai ficar com o meu computador agora. Ah, morri. Ando a partida de Bad acabar a risa, tá família? Você vai fazer o quê? Tá assistindo a live do Black. Se você quiser jogar para o final, você pode ir. Só que eu acho que seria legal você ficar em calo ainda. Não, eu só vou assistir a live do Black aqui. Eu tô esperando a partida de Bad acabar. Ah, você morreu? Você me matou, né, Fernando? Não, agora tá na outra já, amigão. Já? Já. Você deve ter morrido. Mas você me matou nessa, Fernando. Nessa? Qual time que tu é? Será amarelo? Calma. O Továs Pog me matou, eu tenho certeza. Sério? Nem ferrando. Eu sou em mim com dois segundos de jogo, quebro minha cama e depois corro chando até eu morrer. Atulinha 1. Você é um grande de um bosta, Fernando. Bombo. Quando acabar a vida. Xixi. Você é diferente que eu tô? Sem querer. Quando eu passo no Instagram, cada três stories, quatro são sobre a Marinha Mendonça, véi. Eu vou dar barra lobby. Ô, você... Ô, Túlio, você não consegue trocar o... Desligar a sua... É pra dar barra lobby? Eu esqueci, é... Eu me mutei sem querer. Ô, Túlio, é... Dá pra você ir desativar as contas do T-Launcher pra gente tentar entrar no Mush? Como assim desativar as contas do T-Launcher? Compartilha a tela que eu vou te ensinar. Eu vou ouvir música no Spotify. Como que eu vou... Peraí, primeiro eu tenho que abrir o disco. Não, você não precisa abrir o Google. Fecha o Mine. Vai naquela abinha do T-Launcher, você não precisa fazer nada no Google. Ah, tá. Fechei o Mine e pronto. Tá na abinha do T-Launcher? Sim, sim, tô. Não tem no cantinho esquerdo embaixo ali seu nick ali, ó, TúlioUndernais06? Sim. E embaixo não tem uma caixinha escrito Contas? Sim. Clica pra tirar aquele Vzinho do Contas. Tirei, tirei. Aí agora escreve o nickname na caixinha em cima ali, o nickname que você queira. Não pode ser TúlioUndernais06. É pra você conseguir usar o... O Mush. O Mush. O Mush. O Mush. Cês tão ouvindo a musiquinha? Peraí, eu vou... Eu vou... É, cê vai colocar música, seu retardado. Cê tá ouvindo? Mutei. Eu ouvi uma música daquelas lá com o copyright. Pronto, Túlio? Não, eu não posso. Ô Túlio, cê tá ouvindo a música? Olha. Não. Eu não mudo. Pronto, e agora? Desmutei. Só pra Fernandes deslutar aí, que eu nem to com música. Desmutei. Oi. Moteu não, e agora? Agora cê starta o jogo, é só isso. Não coloca nome difícil, amiga. Eu ouvi um hello, moto. Ah, deu pra ouvir sim. É pra desativar, é pra ativar um negócio aí de ponta de novo? Não, 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 não. Depois, quando cê quiser entrar na Túlio Anderland 06, cê ativa. Hello, moto. Não, o TTC colocada veio proche, agora cê lembrei. Entra no Mush, Miguel. Eu vou desmontar o Miguel agora, gente. Não ocupa a mim. O que cê falou? Pronto, entra no Mush. Não cabe. Entra no Mush? C-A-Z-O. Que? Mush. Mush.com.br. Mush.com.br. Não tem nem muito cuidado. Não tem nem muito cuidado. Por quê? Eu tenho nada. Eu vou trocar aqui, eu vou colocar aqui ó. Que pensagem que apareceu? É... Notos possível... o eu entendo mais o 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 você quer que eu te ensine as táticas milenares eu vou ta bom launching minecraft vamos lá então vamos ver o que que eu posso te ensinar a primeira coisa pro combo ali que eu faço você tem que fazer o cara errar um hit basicamente você tem que dar um jeito do cara errar um hit por isso que eu ando meio doido entendeu por isso que eu acho tão ruim que o notch ele não tem nem o a nem direita nem esquerda ai eu não consigo fazer esse combo por exemplo entendeu eu dou um jeito do cara eu fico dando uma sambadinha meio doido pro cara errar a mira e você não pode errar a mira e você não pode errar a mira por sinal tá tá é basicamente isso se você errar a mira se errar a mira eu vou puxar gladiator tá porque tem a sopa que a gente recupera a vida ai eu já mandei ah eu não vi cadê cadê aqui 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 pronto aqui 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 tá muito bom porque eu abri um como eu tinha um microsoft edge do nada aleatoriamente ele tava com um deixa eu tirar os shaders aqui note no vol morreu o cara morrer eu 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 foi pronto foi é porque tem a sopa e dá pra recuperar a vida tá vamos explicar pra tu ó olha como é que eu faço eu vou andando meio assim ó ó arrumou aí eu vou entendeu aham como é sopa comi deixa eu fazer um negócio aqui deixa eu fazer uma coisa aqui tu vai achar legal eu acho me trapei no obsidia né sim eu vou sobreviver aqui um tempão sabe é tampar tapa a água pode até colocar lava no meu pé se quiser tá bom não dá dá sim você tira a água tá bom eu tô tentando chegar aí fui tá na lava ah não nem ferrando que bugou bugou vai se lascar come sopa come sopa come sopa é pra mim também é lagou pra caraca pô não pegou lava caraca eu me trapei não morreu de queda se moe não 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 se está me com 12 não é não Logo, logo não saiu. Ah, não consegui fazer recraft. Ah! Hão? Eu tava fazendo recraft, eu tava com o inventário aberto. Pode desprender aí. Você aguenta ficar na lava comendo sopa? É, bugou. Eu buguei, eu buguei, eu buguei. Posso te matar? Mas eu consigo irritar. Você vai acabar me matando. Eu tô... Desbugou! Bugou de novo. Oh, pra mim tá muito bugado. O vidro pra mim tá sumido. Eu vou dar barra L e vou puxar de novo. Pra mim eu tava bugado. Eu tava... Não tinha chão. Aí eu tava caindo e voltando. Ah, não consegui. Não consegui. Não me trape. Não, não, não. Não, não, não. Ai eu não... Eu sou muito burro também. Acabou o espaço na mesa pro mouse. Se você não morresse ali, eu ia te trapar. Tcharei uma會nah... Deixa que mostrar. Tcharei ionizar. Tcharei canto... Tchareialer. Tcharei canto. Tcharei E o shift não foi, eu não tava conseguindo colocar o seu paninho na mão porque o shift não tava ainda, você não vai me trapar, nunca, nunca, isso é um desafio, não, essa é que os recaparam, vai ser craft, não, eu tenho no inventário, mas eu não tava conseguindo colocar o meu shift, se você faz, se você coloca um pó de sopa com um cocoabinho daqueles ali, você faz mais sopa, eu sei, é uma pitinha, se eu não me inventar, eu não tenho nenhum mamão, eu não te tapei, tu colocou água, se ferrou, eu coloquei água sem querer, se você pega um foguinho, você se ferrou, peguei a água de volta, não peguei não, não tinha água nem um molinho não, não tinha água pra bolinha, tinha água pra bolinha, nossa, tu bugou muito, cadê meu, meu murinho, meu murinho, meu castelinho, não, não, nossa, agora eu tô muito cansado, sem espada, sem espada, sem espada, aí minha arena bugou de novo, sem espada, que você tacou no lugar onde é que eu bugo, só consigo sair com a água, Não! Oh cara, por favor, vem, luta aqui, por favor, calma, 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 para 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 para, Para um segundo Eu vou colocar o bloco Onde é que é que eu não consigo passar Pega a picareta que tem dentro Inventar a picareta e machado Quebra tudo que tem aqui Para mim aqui ó Eu só consigo ver essa área da arena inteira Tá bom, vamos colocar isso aqui Não, deixa eu colocar isso aqui Não, é que a gente já não sai Coloca bloco em cima Tá bom Caraca Eu vou guardar a espada Dentro do inventário e vou pegar Mais uma sopa Tá bom Ô, não bate com o machado não Calma, só deixa eu No lugar da espada eu vou colocar mais lava Não, não tá pra teto não Tá bom, vou lá Um, dois, três e bora Raque, raque, raque Vale com a minha sopa É verdade, mas se perder muito Você lagou? Eu laguei, eu laguei Tu passou pela mureta Deixa eu quebrar a mureta, por favor Tá bom Obrigado Ai, trempa lá dentro Ai, trempa lá dentro Ih, eu me buguei no bloco Ah, vai se lascar Tá pegando Wither No final do Galadieto da Wither Eu morri Ah, você foi quitado Eu fui quitado, serve? Foi Tá entrando de novo Vamos só desse jeito Só valendo o bloco Aceita aí A party Cara, pra mim não entrou até agora Tá todo mundo travado Top 10 servers Munch MC Eu vou te mandar pra ele de novo Travou tudo de novo Vai se ferrar Botei o que? Ô, você tá fazendo alguma coisa pra eu travar? Como assim? Não sei Bate Eu estou invadindo essa conta Daqui a alguns minutos você vai perder É o drift do meu Niche que tá fazendo seu trabalho Eu não consigo puxar da hebride Não consigo fazer porcaria nenhuma Aí, desbugou Na hora que você tava aceitando eu tava travando eu todo Seu poder é muito absurdo, vale a espada ou não? Bora, vale a espada Ou não Pra mim tudo faz Pra mim também Como é que ele acaba mais rápido Entendeu? Ai, ai, ai Ele tá doindo Tá doindo Tá doindo Olha, Guto Guto do céu Coitado Não Guto, 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 Guto Guto, 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 Guto Tu passou como? É Eu sou rápido Errou Tem que colocar no bloco da minha cabeça, jumenta Eu sei, mas eu consegui errada Sim, tremiu, tremiu, tremiu Não, 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 não Você acha que eu tremo pra Guto? Vá, cara Sim Vá Nossa Cominhado, cominhado É, mas Você não percebe que eu fui cominhado praticamente toda hora, não? Eu tomo sopa quando eu tô com pouca vida Não, 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 não tomo minha sopa Ou depois bora um badior Ou, não, depois bora um lebride Que lebride vai ser legal Tá Ah O Guto Puxa, cara Puxa E aí Olha, olha, olha Tinha um buraquinho ali ainda. Não, não, não Escoliose, escoliose, escoliose Escoliose Sem motivo algum, escoliose Só deixa eu te trapar uma vez, amigo Tá bom, tá bom, tá bom, pá Eu dropei sopa que eu não tinha comido ainda Eu vou te dropar muita sopa no seu pé Sopa, Guto Eu não consegui, desculpa Calma, vou te dropar de novo Eu tava clicando R Vai lá, vai lá, vai lá Não dropa a sopa Você não comeu Não dropa a jossa da sopa Não dropa a sopa que você não comeu ainda Ah, é verdade, eu não tô, eu tô cozinho Pô, por que eu não erro em vez de... Em vez de o E? Calma, calma que eu tô pegando muita sopa Não dropa a sopa fora Olha, porque a gente tá droppando, eu nem... Eu tô com o inventário lotado Eu vou droppando a espada Pra conseguir ver mais Vai acabar meus potinhos de sopa Ah, não, não vai acabar não Tá, dropa a cocobinha tudo aí Tá, dropa a cocobinha tudo aí Nossa senhora Muita sopa Não, mamãe Ai, quase Me distrai Muita sopa O problema é que agora eu tenho que droppar a sopa e cafetar pra mim mesmo Tá com poison Tá com poison Literalmente todo o espaço da minha grada de sopa O que é que você tá chegando sopa até agora? Você tá fazendo até agora Não, é que tem muita sopa também Não, é que tem muita sopa também Mas eu também tô fazendo agora Acabou! A gente sobreviveu! Depois do tempo reseto Olha o que eu tava fazendo Eu tô ali Cara, meu imitado tá todo Todo, todo, todo Porque eu tô Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu te trapar de novo Dessa vez não vai ser isso que eu vou fazer Vem aqui no canto Calma, para Entra ali Eu não vou te trapar aí, tá? Eu vou só fazer um negócio aqui Calma Não me bate Calma Já é, gotinho Vou fazer uma Crafin table Calma Crafin table? Eu acho que é É, você vai ver o que eu vou fazer Calma Eu não acredito que eu fiz Mas eu cheguei Mas eu cheguei Mas eu cheguei Ha, ha Bane Me dá pra mamadeira aí Rapidinho Não, calma aí Ah, não Não Não, não Eu vou dar pra açúcar Pra ir pegando as partes Me dá pra mamadeira aqui rapidinho Ô, Túlio Oi Agora sobrevive Eu acabei de dar pra açúcar Eu acabei de dropar Eu tô dropando o sopa e as pás Aí pra dentro Assim que se vire Calma Fui pegar mais item aqui Pra fazer sopa Dropei mais sopa Eu tô dropando só sopa agora Ah não Pode dropar aqui Tá pegando a sopa pra tudo? Tô Calma Deixa eu dropar Só pra cá Pra cá Eu dropei umas pás Meio errada aí Tá Bora ficar até o tempo Mais coisa Quer que eu te liberte? Sim Como? Anda pra frente Se move Só se move Eu tô andando Putz Fica comendo aí Que eu vou quebrar Um obsidinho Na picareta de pedra Oh não Calma Tenta se mover Oh caraca Vamos saber se é que agora Tu tá chegando Não tá É até a próxima vez Eu morri Eu morri Porque eu tava Eu vacilei Agora um debride, daqui a pouco? Ta bom. Depois dessa a gente vai debride. Agora tem que empopar em. Não, assim. Não. Você acha que vai me tapar sem eu deixá-lo? Acho. Eu achei que ia ser trapado agora, sério. Ai, ai, ai. Ai, ai, doeu, doeu, doeu. Você tapou a própria água, é isso? Minha água tá suando Eu quero te trapar uma vez Legit Nunca vai conseguir recurso Eu sou anti-trapadeira Anti-trapadeira Porque eu não sou trapada Você nunca vai conseguir me trapar Na pedra, na obigiana Na lava Não, foi porque eu deixei Calma que bugou meu badlay, eu acho Ah não, foi Túlio Oi Acorda Morre antes Vai pro cantinho, por favor Não Tá bom, vou bater de machada Que dá Eita, bugou Dá menos dano Você não sabe me dando risco Cara, que bugou pra caraca Caraca, eu fiquei travadaço Travada... pouco Travou pouco, hein? E aí meninas, tudo bom? Vamos fazer um tutorial de make hoje Agora que eu percebi que era de bridge Como é que era de bridge? Não, você queria de bridge? Como é que é, Ruth? De repente E aí meninas, tudo bom? Vamos fazer hoje um tutorial de uma make incrível Sério? Sério Não, Guto, não sei o que é tão macaco Não sei o que é tão macaco Não, Guto, não, não Não, não, não Oi O que eu te fiz, né? Ai, eu me matei Eu vi você caindo Não, morra Isso Mata, mata Mata Não, Guto, vai Ai Ah, eu queria entrar no meio das canas de açúcar pra eu ficar bugado e não consegui me dar hit Debi ter feito isso Toma Sobrevivi Eu morri agora, sozinho Tá bom, vou esperar aqui Pronto, pronto, pode ir, pode ir Tu caiu sozinha Sozinha É, dá muito hit, é só isso Você fica batendo igual um retardado Que alguma hora sai um hit ou outro Ai 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 Tá vindo Acho que pegou a um Não 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 O... E aí 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 e nossa só foi muito cagada Mundiais é só eu sobre a linha não é que o cara me embaralheu ele tremeu o tremeu tremeu Cara, tudo atrapalhado Ai, tudo Parkour Ah, um laguito Você viu? Eu vi Ah Deixa eu marcar um laguito Lute Não, eu vou te derrubar aqui Eu já tinha que derrubar Laguto, você tá chitado Pode admitir Você tá chitado de não tomar hit Chitado de não tomar hit Ah, cara, desisto Meu dedinho já tá doendo Meu dedinho já tá doendo de ficar clicando no ponto Sério, tá doendo mesmo Dá pra sair e ir pra cima Eu morri Eu matei você Eu caí na voz, ali tem um buraquinho Tem um buraquinho minútil, cara Você caiu ali mesmo Não, peraí Ah, meu teclado Aí, pô Poxa, meu Túlio Você veio agora de bridge Eu não, eu tava olhando pro chão Viu clutch Brincadeira Viu que não foi clutch Eu sei Ah, quase tapei o buraco inútil O buraco chato Por que você tá chitado? Por que? Por que? Por que era chitado? Chitado? Nomer E vai Não, por que era uma peraí Não passou Algum Um 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 Vamos Colater Um Mat Ah 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 Vou ter que gritar igual um retardado. Ah. Vinicinho Gamer HD. Ele sorviveu. Sorviveu, não. Ah. Vou fazer o WTF. Vamos fazer o WTF. Dá até pra ficar clicando no W e ficar batendo, né? Basicamente. Aí você dá muito KB. Comigo não funciona. Você tem que ir no... Tem que ter um timezinho, dizendo assim. Olha eu, quando você voa. Não, meu dedinho já tá doendo. Ah, você subiu aqui, né? Tem um... Você usava Toggle Sprint? Ih, nem sei. É um mod do Bad Lion que segura o Sprint pra tu. Segura o Control. Sério? Existe esse mod? É, ele fica segurando o Control. Pronto. Aí você não precisa ficar correndo? Não, ele corre automático pra tu. Ele fica sempre correndo. Mas aí se você aperta o Control, ele para de correr. Aí se você aperta de novo o Control, ele volta a correr, entendeu? Entendi. Não. Peraí, mapa aqui, não sei o meu. Ah. O que que você falou? É esse nick? Eu falei esse nick, o meu nick. O meu nick é muito bom. Toma. Toma. Ai. Será que você vai... Eu acredito que eu posso voar. O que? Você não morreu. Ah! Ah! Não, eu pulei pra mim. Só que você falou do outro lado. É o bruxate e F5. Eu pulei e eu me perdeu uns dois slides de squad pra te matar muito fera. Eu ia falar, eu ia falar assim, finalmente fiz o primeiro ponto. Fiz o primeiro ponto por mim. Caramba! Eu acabe. Eu acabe. Eu acabe. Eu acabe. Ah! 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 Tome de vida! Não! O que é que eu fiz? Não adianta que eu vou fazer o ponto. Você fez o clube. Ah, sei que eu me levei. Eu não tomei. Cabei coisa nenhuma. Não caí. Tomei. 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 Você é mau. Você é mau. Você é mau. Ai! Você é um cara mau. Ah! Você é um cara mau. Muito mau. Não, não me inventaram. Vejo que tá no 4. Adivinha! Quem está vivo? É eu, Dio. Eu. Qual que é o cu? Eu vou clicar no 4. E eu clico no E sem querer. Olha lá. Eu clico no 4. Eu clico no E ao mesmo tempo. Não faço ideia. Ai. Eu buguei. Meu W bugou. Não caí. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Nossa, lagou muito. Oh, lagou muito. Eu dei um hit. Tô muito lagado. Tu que me jogou na piscininha. Eu posso dar uma ideiazinha aqui? Isso, Skyward. Nossa, quanto tempo eu não jogava Skyward. Quanto tempo eu não jogava nada. Nada no mais. Nossa, agora que eu lembrei. Amanhã é sábado, cara. Exato. Que delicinha. Eu ia falar assim, daqui a pouco eu já vou ter que dormir. Você vai ter presencial? Não. Minha mãe ela é médica, então ela preferiu que assim, se eu for lá provavelmente eu vou passar algum Covid pra ele se eu tiver com Covid, sabe? Mas você já vacinou? Já. Eu também. Eu não tenho bloco. Ah, não dá pra fazer ninja de speed, esqueci! Posso puxar? O quê? Eu tava com speed que você me deu e eu... Eu assim... Né? Não dá pra fazer ninja bridge de speed. Ah, essa mistura luta aqui. Além da consciência e seu poder, não sei se é capaz de superar o mal, mas por quê? Eu tô com a espada... Ai, eu já caí com a espada... Pega aqui a sua espada. Eu já tô com a espada, eu caí. Eu já comecei com a espada. Ah, é porque você pegou o kit. Quase que eu morri, mas eu fiz clutch. Que susto, achei que você tinha me morrido. Entendi, eu morri. Eu morri, literal. Eu fui no meio do que foi. Nossa, você viu? Olha o meio. O cara tá com um monte de PMT, foi? Foi. Eu não consegui ver, só vi uma explosão com um monte de cima. Você tá vivo? Tô. Cadê o que eu faço? Eu morri, eu falei, eu morri sozinho, você viu? Eu vi. Você aí. Ah, eu morri. O cara tava com aspecto. É, aspecto framejante. Só que eu tinha tomado, eu tava tentando tomar uma poção de fire resistance, né? Só que... Tá vendo? Eu tenho um kit que é picarita de diamante, machado de diamante, espado de diamante. Espado de diamante, espado de diamante, espado de diamante, espado de diamante. Pudo diamante, mani. Eu sei, eu tenho esse também, só que assim, eu não uso. Eu não estou comprando. Também, é um kit inicial, todo mundo tem. Eu tenho speed. Dropa o que não é teu. O quê? Você deve ter pegado um monte de armadura que não é tua. Não, aqui, ó. Não tem nem esse baú aqui, olha. Tem outro baú aqui. Ah, tá. Eu só tenho essas armaduras. Aqui, ó. Pronto. Tá bom, só tem um bloco e... Dois pedaços de armadura. Ei. Guto. Oi. Você me prendeu aqui embaixo. Não prendi não, só subi a escada. E eu morri. A escada quebrou, não é que você subiu. Sério? Não. Posso puxar? Pode. A gente não está conseguindo sair da ilha sem morrer. É, nem sei. Modo insano. Vai ter muito loot bom. A gente vai... Sair da ilha muito forte, já. Bom. Mas todo mundo vai sair da ilha muito forte. Um. Quatro. Três. Dois. Dois. Um. Eu tenho esse baú. Aqui, ó. Pega ali. Naquele baú ali, outro. Tô, manhã. Eu vou te dar padre. Eu peguei aqui. Eu não tenho espada. Ah, foi mal. Aqui, ó. Tu tem bloco? Eu tenho. Aqui, ó. Já estão fazendo barato com a bomba lá na... Dropa, bloca um pouquinho, por favor. Metade? Metade. Hum, God Ninja. Tem cara aqui no meio, já. Já estão com o faro aspecto. Ah, sacanagem. Morri. Vamos outra coisa. Né? Vamos... Vamos aqui. Be... Bad... Bad boys. O quê? Agora, man. Calma um pouquinho. Deixa eu ativar o negócio aqui. Ou vamos aqui. Deixa eu ver. Ah, eu tive uma ideia. Você quer um mordo muito legal? Tá Você entrou? Ah, tô ligada Ah, eu caí lá embaixo É, eu acho que você foi meio Rápido demais Vai, se mata aí E na hora que você estiver aqui no zapelin doidão Você olha pra trás Do lado você vai olhar Aqui, aqui, aqui Segue pra cá Segue aí, pula Anda pro lado aqui que eu andei Pra trás de onde é que eles estão indo No negócio de madeira Calma aí que o cara Ele me puxou no gladiator É um negócio que você pega a pessoa e não vê um O cara tá tomando um pau pra mim Eu não parei não Eu sempre estive jogando Eu e o Notch principalmente O cara me puxou no gladiator Matei O cara não esperava que eu era bom O que? Tem kit bom pra pegar o primeiro baú Baú, que baú, cara Ah, não sei clicar no baú lá Procura um que tem aí Boxer Kit pra iniciante Vou indicar Boxer e Kangaro O que tem aí O que tem aí, ó Pegou? Peguei Ah, eu tô aqui na área Eu tô nele Você tem que usar dois Dois é Um kit você tem que selecionar no baú E outro você tem que selecionar Entendeu? No outro Cada kit tinha um baú Eu tô na Outra área Eu tô onde é que a gente tava Não, era na mesma floresta Estou metendo o pau no cara aqui Matei o cara Ele tinha pegado o fish Eu cheguei no fim do mundo Cara, que ele tinha pegado o fish Ele pegou o fish Nem Ferrando Ó, me encontra Vira pra trás e vai pra lá Cara, eu tô aqui no meio Ó, você vai encontrar Eu tô do lado de um buracão Eu tô no buracão Você tá dentro do buracão? Tô Eu vou morrer Eu tô preso na teia Tem um cara me batendo Ah, então é aqui mesmo Ele me ajudou É, tem pessoal legal aqui também Vem cá comigo Eu tô sem vida Deixa eu pegar comigo Deixa eu pegar aqui Ei, que isso Ah não, foi mal Foi mal Matei Aquiles Aquiles o cara só dá Nossa, tem kit Aquiles aqui? Eu precisaria de... Ah tá Aquiles eu achei que... Eu não sabia que tinha Aquiles aqui A gente tá lutando com dois sacos Caraca, Viper, Viper Muito dano Pula, pula, pula Ah, tô preso na teia Eu quero voltar lá com meu colega Ai Morreu? Não Ei, aqui Ei Aí é pra você trapar a pessoa Você ativa a alavanca A pessoa vai Cadê a alavanca? Me trapa Por favor Cadê? Você Calma, deixa eu tirar vocês dois Eu consigo tirar vocês Me traparam Me traparam Me traparam Me traparam Te tirei Eu te tirei Valeu Achei que tinha Stomp Eu dropei a maçã dourada No pé de vocês O Aquiles tá querendo me matar Matou o Aquiles Ah, morri E cara que ele me deixa cumprir É, ué Viper É o kit Eu vou morrer Tá, por que você Stomp Ah, vai Não pode Dei, vai Não, deixa eu cumprir Me matar Eu O cara é grande par O cara é grande par É, ué Vovô O nome do kit Grande father Ai, eu puxei pra lava O Guto É assim Eu tô com o kit Eu tô com o kit Que eu não tomo dano Pra lava E eu boto fogo Nas pessoas Aí Eu entrei na lava Ali Eu caí na lava E eu comecei a tentar Puxar o cara Esse kit de equipe Que me deixa com o veneno Não é muito chato O nome dele é Viper Se você quiser pegar Ah, no primeiro baú É, no primeiro Vai pra segunda página Clica na setinha Ah, vamos Ah, vai Eu coloquei Viper e Cangaro Eu também Como é que é É só É só bater na pessoa Ela já pode Aham Tem uma chance Depois de um tempo Ela começa a pegar veneno Nossa, eu corri Vem sem daqui Mais onde O cara tá Ah, isso é imune É veneno também Eu acho Ah, então Batei um carro Agora vai Boa Boa o que que ele fez a estompe vamos encontrar se você morrer vai para trás de novo que é o lugar menos alimentado não se toma veneno assim então tem um jesus de biquíni na minha frente exato cara que tá com a skin do jesus de biquíni ele tá de biquíni stripper ainda sabe meu deus e aí a gladiator a menina calça branca assim do linha hello meu amigo deixa eu trocar os kits eu vou do meu querido fisherman com fireman e aí e aí você tá na no buraco lá no bulaco de cebolinha por isso que eu falei cebolinha porque eu falei bulaco meu dedinho tá doendo cara de tanto está clicando contra e aí e aí e aí e aí e aí e aí ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. O que é que você fala... Guto? Oi? Ah, tá... O cara tem espada encantada. Ah é, é um kit, é um kit, é o kit. Tá. Não, porque aí eu não sei muito desse modo aí... Onde é que você tá? Tô numa razão, parece que... Ah, eu sei! Eu vou pegar um kitzinho que vai fazer uma baguncinha Agora eu tô na... Eu tô na Fortaleza Fortaleza Ah, me chamaram por PvP's Um porco Um porco... Um porco bailarinho Mata logo Boa Eu tô na rave Eu vou pegar um kitzinho que vai fazer uma baguncinha na rave Cai lá Eu tenho que ter alguém lá embaixo pro kit funcionar Eu tô aqui Ah, o cara me bateu com o kitzinho BUM Como isso pode ser possível? Ah, o cara tava diante de Stomp Sou eu Banido Ai, tô meio estampado Ah, quase peguei isso aqui Você sabe qual kit Stomp? Ah, não Não sei o que ele faz Mas eu sei Quando você cair em cima de uma pessoa Você dá muito dano Você dá o dano que você receberia na queda Você dá na pessoa Mas com o limite da pessoa ficar com 1 de vida Aí você pode cair Nesse server Você tem o limite de dano da pessoa Pra ela ficar com 1 de vida Até, né? Ah, morri Eu vou comer um incrível fish Eu adoro fish Eu tô com Stomp Vem cá, Grépula Ah, me chamaram Pupida Vem cá, Grépula Tapou o cara de Grépula Ah, eu vou com a parada Deixa o cara me matar Muito burro Matei um Matei outro Burro Burro Matei quatro Burro 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 Você tá onde, Guto? Morri É, eu tava na ravina Vamos naquele buracão de novo? Vamos no bulaco do Cebolinha Entendeu? Oh Uh O fish vai spawnar Que? Dá item pra caraca Pode ser É na No buraco Ah, no buraco Cadê? Eu não sei onde é que tá o buraco O que tá achando o buraco agora? Se mata e vai pra trás Mas... Consegui pegar a maçã dourada Ah, me... Não sou burro por ele Maçã dourada Mais maçã dourada O cara me droppou veneno O cara me droppou veneno Oh, sou eu caraca O cara me droppou veneno Eu tô com os Lowness Nossa, eles... O cara fez um Suicide Squad bonita em O próximo fish vai spawnar Numa arena Que tem... Pro lado esquerdo Do negócio do nether Ah, você tá aqui do meu lado? Que não, não tá não Salvei Vai spawnar aqui Vai spawnar aqui, ó Nessa arena aqui, ó Ali no meião, ó Ah, ele fugiu Ah, fez Ele vai cair de novo Vem, tô caindo Eu tô lá no meio Eu tô lá no meio Meio dizendo assim Nossa, burrice Eu tô matando um cara aqui Rodando a ravina Eu tô indo pro nether Matei o cara Ah, eu tô aqui na arena Que vai spawnar o seu irmão Tô... Tô na arena Eu tô indo pra arena Deixa eu ver Te achei BV pigs bro Segura shift E usa esse poder Eu sei que aí eu vou Vou pra frente Ah, me pega no lugar direito, cara Ah, me puxaram pro lado direito Ah, o cara fica usando cancos no lugar direito Cancuro Eu sou Eu sou Eu era ruim Top 10 Ah, eu morri Ah, morri Eu vou pra arena ali Eu tô aqui, ó Ah, tá 100 minutos Pra spawnar o negócio E é o mais rápido Esse é o... Que vai spawnar mais cedo Ó, se... O jeito de evitar Stomper É você segurando o shift, tá? Tá Tá Morri Ah, eu pulei na lava Eu vou pegar... Fishing... É... isso E vou pegar... Isso aqui é tipo um HG Mas... Só que você já vem com os itens É... Só que é muito legal É... É bem legal Renasce Ah, dá pra... É... ... É... 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 Ah, eu morri por stomp. Lado errado. Ah não, lado errado de novo, também. Cheguei na arena. Tem cara de Hulk, nem ferrando. O que é isso? É um kit que você consegue carregar uma pessoa em cima de você. Ah não. Exato. Vou dar uma matada aqui para lavar a vida. Também vou. Aí a tática é você pegar Stomper e Hulk. Que aí você joga o cara para longe para caraca e com o Hulk. Eu esqueci como é que eu uso Hulk. Eu não sei se tem segurar, shift e bater no cara. Algum negócio assim. Ou você... Dá para você colocar Stomper ou Hulk. Stomper na esquerda e Hulk na direita. Você usa a página 2. Cadê Hulk? Hulk. Então. Estão trabalhando aqui. Estão trabalhando aqui. Matei. Caraca. Estão trabalhando aqui. Como é que eu sou VOOC mesmo cara? Tem que tá a mão vazia? Eu fui voltado logo Calma eu vou te puxar de novo, calma Barra pra... Cê entrou? Como é que eu sou VOOC? Eu não sei se é o VOOC Não, não é o VOOC, mas é o VOOC Eu não sei Desarme, desarme Tudo assim, quando eu desarmo ele Só avisando, eu vou sair agora que eu vou jantar, que eu não jantei até agora Tá bom Então, até mais Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto